Caio a noite na cidade, indo de lugar nenhum E o dia vai embora, indo pra lugar algum Não sentia fome, não sentia frio Sentado no canto de um quarto vazio Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias Mesmo e sinto sempre, estarei aqui Sombras e pensamentos de um sonho, só esperança Nas paredes ecoavam o silêncio e a lembrança Entre as ruas desertas, ele só está de passagem Na virtude e tontura, surgiram todo tipo de imagens Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias Mesmo e sinto sempre, estarei aqui Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias Mesmo e sinto sempre Se virou e alcançou o céu e a última estrela Nada deixava passar, tudo lembrava ela Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias Mesmo e sinto sempre, estarei aqui Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias Mesmo e sinto sempre, estarei aqui Mesmo e sinto sempre, estarei aqui A CIDADE NO BRASIL